Fala galera, aqui é Robicinto, galera, mais um episódio da sériezinha aqui de Dragon Crystal Hoje eu venho mostrar pra vocês meus novos personagens, minhas missões e tudo mais Não esqueçam, se curtir, se tá curtindo a série, deixa aqueles likes Vão chegar a mil likes e bater a meta Que eu libero mais alguns códigos pra vocês aí Eu sempre deixo nos comentários, galera, na descrição do vídeo Então fica ligado aí e vamos que vamos Eu tô jogando com o Haki, com o Gabriel e com o Icaro Daqui a pouco eu vou entrar no servidor que ele está ali Porque tá difícil entrar em server público sem ser alguém ficar mandando aquela chat gigantesca, né? Até atualização, arrumar isso E vamos que vamos Primeiro de tudo aqui, galera, eu quero mostrar meus personagens pra vocês Eu consegui o EOS S5, né? Ele fica com 12 de Power, 11.5 de Defesa Energia 2.8 e 5.5 Eu consegui ele com o Cristal Azul Eu acho que eu tenho mostrado pra vocês no vídeo passado E nesse episódio aqui, galera, eu consegui o Zyko Green S2 Que é o máximo que você consegue Você vai pegando eles nas missões, né? Você vai botar Eu tô na missão da Akat, né? Eu tenho que matar 60 pra pegar o Akat S1 Que a galera falou que é bom E mais 1000 de XP Eu tô level 36, mano Falta quase pra pegar 185 do Diamante Rosa pra mim aqui Deixa eu botar na loja aqui Esse aqui, galera, tem um diferencial Você pode ver que o poder e a defesa dele é um pouquinho menos, né? 11, 25 e 10, 5 E no do meu outro lá É 12 e 11.5, né? Qual que é o diferencial desse daqui? Do Zyko Green S2 Ele tem um botão que dá regeneração pra ele Essa é a vantagem de um pro outro Por isso que ele é um pouco mais fraco Ele é bom, é excelente, mano É forte pra caramba Eu tretei algumas Você pode ver que o meu KD aqui Do DQ e Mortis dele Tá um pouco baixo Por quê? Eu tinha pegado um tempo atrás Pra ajudar o camarada a terminar a quest Aí por isso que ele ficou negativo desse jeito Eu tava jogando um pouco hoje de cedo Ele tava, acho que, 28 28 e matou um Então meio que reverteu o negócio E deu pra ficar um pouquinho mais certo Eu vou jogar com ele hoje Depois eu jogo com o outro Já que esse aqui é um personagem novo Eu vou clicar aqui Eu vou entrar na sala aí já Tá os três tretando lá Então já vou entrar no meio aqui já Deixa eu ver se eu acho aqui O nome da sala é Uva Goiaba Não, não é Goiaba Ah, é sala private, né? Esqueci Mais fácil de achar desse jeito Live Dragon Senpai Uva Aqui, galera Achei 4, 5, 6 Dá um join aqui Tá valendo já Só visando 6 já, viu? O Gabriel tá aqui já Hã? Tá valendo, tá valendo, Haki O que você tá olhando na minha cara? Você tá triste? Esperar ele começar Terminando Tá o quê? Nossa, isso não tem mais muito pra carregar, mano Hã? O Gabriel tá tentando escalar aqui, mano Calma aí É, jura que acertar Sai, mano Acertou a última bolinha ainda O Ícaro já tá no S5 Nossa, tem mais uma ainda, mano O modo deus é mais fácil Porque você não precisa ficar esperando, mano Nossa, o meu atravessou todos os poderes dele, linda E aí, Gabriel? Agora ficou capirotesco, mano Ih, você é desse modo Sua vida baixa, filho Você acha que vai conseguir pegar de frente? Vamos lá Tem um aqui embaixo Aqui, ó É o Gabriel de novo Cadê? Cadê? Galera, também o... Oh Nossa Vem aqui, vem aqui Vem aqui, Haki O Haki, ele tá fazendo uma quest, galera Desse tamanho Você não consegue desviar, não, pô Ó, já caiu, já Acabou o seu Ki, né? Acabou o seu Ki, né? Vem cá, pô O que vocês tão fugindo? Ó, o Gabriel veio de frente, ó O Haki já foi Ó, o Gabriel aqui, ó Vem cá, Gabriel Não fuja, pô Opa, deu um Dominate aqui Ih, Haki Cadê, mano? Você tá dando fuga? Peidando a farofa? Esse poderzinho aqui não vai me pegar, não, pô O louco, Haki Tá vendo? Enquanto o 6 tá vindo pra cima de mim com tudo O Icaro, ele tá escondido em algum canto Se evoluindo, ó O Gabriel desapareceu aqui, Gabriel Acho que não consigo acertar mesmo você voando, pô Alguém usou o Senzu Ô, louco Ô, louco Pra onde que foi o Icaro? O Icaro deu uma travessada no mapa Ô, louco, acertei o Haki, Haki Você tá de Haki, Haki? Eu te acertei na face Você ficou de boa ali Deixa eu subir aqui Tá vendo, galera, como ele é bom pra caramba, mano? Por isso que é só... Primeiro eu acho que tem que matar 30 Depois a segunda forma é 50 Depois 150 Ou é 100 Tem 4 aqui Esse aqui eu não tinha visto, mano Nossa, era pra acertar seu pé, mano Vem cá, monstrão Você tá fugindo por quê? Opa, louco Acertou na quina da rampinha, mano Se você medir bem... Ô, eu matei Matei o Haki como? Você nem viu onde o Haki tava? Se você medir bem, galera A distância daqui pra rampinha daqui, ó Você sabia onde que é os pontos de acertar os outros? Mano, você consegue rapidão Ó, o Icaro conseguiu, ó O Icaro conseguiu Vou usar o meu 5 aqui Tô acertando alguém na frente, ó Eu sabia que tava acertando alguém Você pulou e tomou no ar, meu filho Sem chance Nossa, eu caí Opa Vamos aumentar O Gabriel ficou parado ali pensando na vida Tem um lá na frente, mano Onde ele tá, ó Ah, Gabriel Ué, consegui matar os dois O Icaro sumiu lá pro lado direito, mano Ó, tem um aqui embaixo O que que é o Haki, né O Haki, ele fica sempre na esperança De ele ficar grande, mano Dei tomar uns anodinhos E ficar boladão aqui Vem aqui, Haki Vem cá, Haki Não fuja do seu destino, pô Seu destino é aqui comigo Aí ficou boladão Agora vem Acertei o Haki Sem querer, mano Ó, que safado Eu tava te perseguindo, Haki Você é louco, cachorreira Vamos ver Tem alguém transformando pra aqui, ó Ô, Icaro Você tá fora do mapa, mano Aonde você tá? Pra mim é que você tá fora do mapa Olha aqui, ó Você passou por cima da minha cabeça aqui Sai, Gabriel Ih, nossa Gabriel me acertou ainda Opa, um pouquinho de vida Só pra dar aquela Aquele up Nossa Sabia que ele tava pra cá, mano Ele tava só esquivando ali Dos poderzinhos Uou Depois, ô Icaro Depois você vai ver aqui na minha tela O jeito que você tá bugado, mano O Haki, ele só sobe pra tomar na cabeça Ó Ó Que hora que você tem que dar três ataques pra você tombar o cara, mano Opa, que isso? Opa, não tem poder Não tem poder, não Tô fazendo pra não morrer Ah, sim Você tá fazendo bug pra você não morrer Que isso, cara Que injusto Eu não sei fazer isso Tá acertando alguém Ai, que Eu tô acertando Ah, matei alguém O que que eu matei? Eu matei o Haki, mano Eu matei o Haki sem ver O Haki, esse negócio Esse gigantesco do Haki aí não é tão bom assim não, mano Além de você tomar muito dano Você tem que chegar perto do cara pra você matar Se o cara for um personagem de gira tipo o meu e do Icaro Aí você tá perdido Haki, tô nas suas costas, Haki Tá vendo? Caramba, matei quem? Matei o C, Icaro? Não, o Icaro tá aqui Ah não, matei o Icaro mesmo Ele tá com a vida cheia Ele tá com a vida vazia Olha aqui Olha aqui Olha que pilantra Ele saiu do mapa Bem na hora que eu acertar ele O último dano Olha o Icaro Vamos fazer sem bug, pô Tá fugindo muito da Da treta Tipo o Haki aqui O Haki gosta de morrer pra mim Porque ele é meu amigo Ele deixa eu matar ele Aí, ó O Haki matou o Icaro ainda Vamos subir aqui Aqui Opa Rainho O Haki ficou anabolizado Só que perdeu o Ki Aí não tem Ki Agora ele tá aqui embaixo Olha Ou ele sobe pra tomar na cara Vem cá Vem cá, Haki Opa De frente Então Vem cá, Haki Tem alguém se transformando Aqui em cima Eita Eita O que que foi isso? Opa Calma aí Olha o Gabriel O Gabriel pegou o modo fúria Olha o Haki pulando ali Haki Você tá saltitando, hein Pô Não Matei Eu esperei só o Haki Pô A perninha ali E aí Nem com bug Agora você morreu Ficou só com a cabeça Pra fora Ô, louco Cara, eu não morri Nenhuma vez Até agora Pra vocês, mano Pegar um pouco de vida aqui Eu usei uma vez O meu poder de regeneração Olha, cadê a outra? Galera, vou encerrar o vídeo por aqui Curtiu, deixa aquele like Deixa o meu amigo Dá Deus pra vocês aí Aqui Toma na cara Toma na cara de novo Aqui Aqui Volta agora, Haki Você vai ser minha última vítima Que mentira, mano Que mentira Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não Vem aqui Esse é o Gabriel que apareceu na minha frente E aí, Gabriel O Gabriel tomou três rajadas de poder aqui E não tomou, mano Deixa eu subir aqui Mana Sabia que você tá aqui Olha lá Tomou Aê Galera, curtiu Deixa aquele like Falou E aí